Oi pessoal, tudo bem? Gente, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje, bem-vindos aqui ao canal. E gente, é o seguinte, hoje eu vou abrir com vocês um super recebido que chegou pra mim, olha só, a quantidade de peças maravilhosas lá da Glow Mod. Sim, gente, primeiro de tudo, eu amei que eles entrarem em contato comigo porque eu queria muito, muito peças da Glow Mod, tá? Se você não sabe, essa empresa, essa marca, ela é vendida lá no site da Shein. Então eu vou deixar o link de todas as peças que vocês forem ver aqui embaixo no box de informação, tá bom? E são roupas, gente, roupas de academia, roupas pra você malhar, pra você fazer uma caminhada, coisas que eu amo e eu quero muito, muito renovar esse estoque pra mim agora pra 2023. Então assim, eu tô muito feliz, eu abri agora tudo com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, vamos lá. Eu vou fazer um box aqui de um com vocês, ó, só pra vocês verem como é que vem. Vem muito bem embalado, vem nesse saquinho assim, ó, super lindo também, que é um ziplock, ele é grande, sabe? E olha só, gente, que coisa mais assim, bem embaladinho, bem organizado, inclusive pra pessoas que querem revender, sabe? Se você quiser colocar na sua loja, olha que coisa linda que vem. Vem no papel de seda, com adesivinho deles e tal, então eu achei isso tipo demais, sabe? Ó, aí veio assim, essa daqui é uma calça, né? Ó, pra dobrar, mandaram aqui um um suportezinho, né? Pra poder dobrar e ela é assim. Gente, olha essa calça, é, tem aqui um, eu, todas as peças que eu pedi foram um L, gente, todas, mas eu preciso falar uma coisa pra vocês. O material dessa peça, ele é muito maravilhoso, olha que lindo, e pelo que eu tô vendo aqui, ele vai subir até em cima, assim, na parte da cintura mesmo, sabe? Mais altinho, é o jeito que eu adoro, inclusive. Aqui atrás, ó, ela é assim, simples, ela não tem aquele engilhadinho, sabe? Que fica aqui assim. É, eu acho que, pode ser que fique até meio bonito, mas eu acho que às vezes pode incomodar, não sei, eu não sou muito fã daquele engilhadinho, eu prefiro esse modelo assim mesmo. Agora, ela tem aqui, ó, um, tipo, um, ó, um detalhe super lindo aqui na frente, gente, muito, muito lindo. E, ó, ela é assim, tá? Vocês vão ver com certeza melhor aí do meu corpo, que eu vou tá tirando fotos e tudo mais, postando pra vocês. Todas elas vêm com essa etiquetinha da empresa, tudo bonitinho, ó, assim, vem falando aqui as instruções, inclusive, pra lavar, do que é fabricado. Gente, agora o tecido é muito bom. Indo agora pra uma outra peça aqui, que, inclusive, vocês provavelmente viram aí junto com essa calça, é essa, gente, essa blusa maravilhosa. O material é incrível. Gente, vocês não têm a mínima noção do que eu tô falando. Que material maravilhoso, ó, tem um detalhe aqui na frente, assim, sabe? Tipo, parece um, deixa eu fazer assim, pra o negócio focar aqui. Parece um S, sabe? É, muito linda. E ela tem esse capuzinho. E, assim, o tecido é muito bom. Além dela ter um tecido por fora, ó, esse aqui vai ficar zero transparente. Ela tem um, uma, um tecido por dentro, sabe? Perfeito mesmo, ó. Aí, assim, blusa normal, tem esse zíper, o que eu acho maravilhoso, né? Porque veste bem, você pode tirar, colocar ali a hora que você quiser, é muito bom. E ela tem, é, deixa eu ver se tem bolsinha aqui na lateral. Acho que não tem. Tem, tem bolsinho. Adoro colocar a mão assim, sabe? Então, tem bolsinho. Olha que gracinha, gente. O logozinho, ó. Pra vocês verem, né? O logo. A gente tá aqui, é frio pra caramba. É maravilhoso. Perfeita mesmo. Eu amei. Essa peça aqui é uma peça branca. Dificilmente eu peço alguma coisa branca, gente, mas essa daqui, quando eu vi, eu falei, nossa, achei ela muito linda, ó. Ela é assim, tá vendo? Uma blusinha meio crópede, mas não é tão curta. Ela é um pouco mais longa. E tem manga também, assim, lindíssima. E tem esses fiozinhos. Então, o que que pode acontecer? Você pode puxar, deixar mais curto, pra ficar um crópede mais curto. Eu amei essa golinha dela. Achei super linda. E dos dois lados tem a fitinha aqui, ó, como vocês podem ver. Então, ela é assim. Aqui atrás eu gostei porque tem um logo também, ó. Tá vendo? O logozinho. Gente, ela é muito linda. Muito. Então, pra quem gosta de blusinha mais curta, né, também, assim, de manguinha, fica muito perfeito. Eu também gostei muito dessa. Que blusinha mais linda! Olha isso! Que fofura! Gente, ela é exatamente como eu pensava. Ó, ela tem esse transpassadinho. Eu acho super lindo esse detalhe aqui na frente, assim, transpassadinho, sabe? É muito fofo. Claro, gente, que eu pedi essas peças agora, a gente tá no inverno, entrando no inverno aqui nos Estados Unidos. Então, é muito frio, sério. É tipo, a gente acorda negativo, sabe? Então, às vezes eu vou descer pra academia. Obviamente, tá frio, né? Por mais que toda vez eu vá com roupa de frio, eu chego lá e acabo tirando. Só que é bom ter uma peça assim, sabe? Mas pra academia mesmo, só que pra essa época. Então, por isso que eu pedi peças assim. E, gente, que coisa linda! Olha isso! Além dela ter o transpassadinho aqui, ó, ela tem um fiozinho. Tá vendo? Vocês vão ver melhor no meu corpo. É, eu vou tentar mostrar a melhor forma que eu puder, gente, aí pra vocês verem os detalhes. Mas, assim, amei muito! Essa daqui também é mais uma blusa. É num tom verde. Gente, mas olha que verde lindo! Eu sou apaixonada por esses tons que vai pra essa paleta, assim, sabe? De marrons, de verdes. Uns tons, assim, muito bonitos. Gente, olha que lindo! E aí tem esse zíper aqui, que eu achei demais. E eu acho legal, porque tem, tipo, uma casinha. Vocês estão vendo pro zíper, ó? Então, meio que tampa, se você for colocar aqui em cima, né? Mas, claro, se você não quiser, você pode abrir o zíper e deixar um detalhezinho, assim, um decote e tudo mais. Fica super bonito, né? Deixar abertinho. Gente, mas ela é simplesmente linda, ó. Ela é assim. Maravilhosa! Maravilhosa! Uma coisa que eu tô muito impressionada... Gente, realmente, assim, eu estou muito impressionada. Eu tava com muita vontade de testar as roupas dessa marca, de experimentar, sentir o tecido, porque eu não tinha ainda a roupa deles. É muito maravilhoso! Uma coisa que vale a pena? O tecido é muito bom! Mais uma calça preta, que não podia faltar também. Olha que lindo! Tem um detalhezinho aqui, tá vendo? Próximo ao joelho, assim. Tem o detalhe, tem aquele detalhezinho, assim, da cintura. Ao mesmo tempo que ele é um tecido tipo lycra, você sente que parece que é um algodão, sabe? Ele é muito, muito macio. Que delícia! Que delícia! Bom, em conjuntinho com a blusa verde que vocês viram que eu pedi. Também pedi a calça, gente, porque ela é muito linda e eu amo essas cores e eu acho que vai ficar muito... Inclusive, são cores que estão na minha paleta. O preto, não tanto, mas eu gosto muito de preto também, então eu sempre peço. Mas esse verde é muito lindo e olha que coisa linda! Ele tem esse detalhe, dá pra vocês verem até melhor aqui, assim, na frente. Só que ao mesmo tempo é altinho, ó. Se vocês forem ver, vem até em cima. Então, tipo, super veste bem, sabe? Não fica aquela coisa lá embaixo. E calça, se normal, ó. Gente, o material é 10 de 10, sério. É muito bom! E por último, e não menos importante, eu também pedi uma calça nesse tom que eu acho lindo, tipo vinho. Eu acho esse tom, gente, também a coisa mais linda do mundo. Eu acho que super combina comigo, inclusive. Daí combina com a blusa preta, com o top preto, até com o branco também vai ficar lindo. Então, eu pedi ela também, ó, como vocês podem ver, assim, altinha. Muito linda! Com detalhe, né, igual as outras, só que ela é nesse tom vinho. Então, ela é muito perfeita. Ela é mais grossinha. Você sente que tem a lycra, mas ela é tão macia, tão grossa. Gente, é muito boa e parece ser extremamente confortável. Então, assim, eu amei. Eu amei demais, gente. Amei tudo. Todas as peças que eu escolhi da Glow Mod. Inclusive, pessoal, deem uma olhadinha lá, tá bom? Além dessas peças, tem muitas outras lá pra vocês. Então, deem uma passadinha lá no site. Vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá conferir, tá bom? Então, vão lá, gente. Confiram todas as peças. Eu sei que muitas coisas lá vocês vão gostar. Inclusive, essas cores foram as que eu escolhi. Mas tem outras cores lá e outros modelos, assim, tipo, muito lindos. Eu fiquei até em dúvida, porque tinha muita coisa linda. Muita mesmo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal, pra vocês não perder nenhum conteúdo. Gente, outra coisa. Me siga lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá, me segue lá. Porque lá, assim, tipo, eu posto tudo em primeira mão, sabe? Sempre que dá, eu vou lá, converso com vocês. Tem dias que eu dou uma sumida, tem dias que eu apareço muito. Então, assim, mas lá, com certeza, você vai ter uma aproximação muito maior comigo. Porque eu tô sempre lá no Instagram, tá bom? Então, me segue lá, arroba carolsuliva. É isso, um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho